Vamos aqui para mais uma pergunta, que aqui está colocando a Elisabeth. O que se usa para enraizamento, para acelerar o enraizamento? Ela está me perguntando. Elisabeth, vamos falar aqui sobre orgânico, né? Então, se tem um trabalho já de utilizar alguns hormônios, que por exemplo, algumas plantas vão ter esse hormônio. Vamos falar aqui do caso da tiririca. A tiririca é uma planta que ela tem um hormônio de enraizamento forte nela, somente nas batatinhas que ela tem embaixo ali, para quem conhece a planta de tiririca, que é uma planta invasora. No Nordeste chama de alim, mas o nome popular é a tiririca. Embaixo ela solta batatas, aquelas batatinhas você pode retirar, ferver e colocar ela de molho na sua estaquia, tá certo? Agora, outra parte importante que você precisa saber é que o seu solo tem que estar com a umidade correta, tem que estar bem adubado, que é o caso, por exemplo, do fósforo, que ele é responsável pelo enraizamento, né? Corrigir ele com os adubos orgânicos que vocês estão aprendendo a fazer. E também no caso de alguns frutíferos, tem os hormônios convencionais que vêm nas lojas, que vocês podem adquirir, mas para quem está querendo fazer a sua produção 100% orgânica, isso já não é viável. Então o importante é, para acelerar o enraizamento, ter uma boa irrigação, uma boa nutrição, tá certo? E uma quantidade de luz, porque na verdade é esses pontos que vão levar a planta a estar equilibrada e produtiva. Não existe mágica, né? Vamos deixar essa parte de mágica para os outros colegas. E vamos usar aqui a agronomia, a ciência, e colocar em prática o que vocês já estão aprendendo sobre conhecimentos de produção orgânica. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.